MÚSICA Vamos lá galera, mais um vídeo de troféu aqui no Rise of the Tomb Raider, estamos aqui na DLC Escuridão Fria, eu joguei duas vezes e só ficou faltando um troféu que é o da escopeta, eu tentei fazer no último gameplay, não deu muito certo e o nome do troféu é Fogo, por favor, você tem que matar 20 inimigos com um cartucho fogo de dragão da escopeta, então eu não encontrei nenhuma escopeta no gameplay, vou gravar esse vídeo avulso aqui sem finalizar a escuridão fria, aí o que que eu tô colocando aqui ó, escopeta de repetição 5 que vai me dar uma escopeta espero eu, caixa de ferramentas pra eu ter recurso, cinto de ferramenta pra eu ter recurso, a gato e rato que eu achei que ia me dar uma escopeta, mas não, essa carta faz com que todos os tiros sejam fogo de dragão e vou colocar pentes infinitos, eu acho que agora vai e esse vai ser o último troféu, eu vou fechar 100% no jogo agora, bora lá. Ainda tem os outros vídeos de troféu que eu vou gravar separadamente, mas pra vocês entenderem, esse foi o último troféu que eu precisei pegar, bora lá. Vamos lá galera, já tô com a escopeta, só matar 20 caboclo aqui. Fiz barulho, cadê os caras? Bora! Vem lá! Obrigada, cadê! Seguinte a minha família! Vem cá! Ah! Ah! Vem cá! Vem cá! Fácimento xuxas! Vem cá! Vem cá! Vem cá, vamos lá! Vem cá! Com essas cartas fica fácil, hein? Uma na cara. Cadê os cara? Só mais nove, galera. Queima, demônio! Nossa, esse me deu. Deu um hit bonito na cabeça. Outro hit bonito. E é isso aí, galera. O troféu pipocou. Completamos 100% aqui no jogo. E agora é só partir para as dicas e para o vídeo de review. Agora o trabalho é só edição de vídeo. O gameplay está encerrado. Boa sorte para quem for patinar e fazer 100%. Fui! Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Ajude o canal a crescer. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se. Fui!